Que absurdo! Mais uma vez esse indivíduo não pagou o condomínio. Quem nunca viu, né pessoal, uma discussão dessas dentro de um condomínio, aquele vizinho que não paga, um chia, outro briga e vira aquela confusão. O nosso vídeo de hoje pretende trazer uma ferramenta, uma alternativa para recebimento de encargos condominiais. Antes de adentrar no nosso conteúdo de hoje, eu quero convidá-los a baixar a apostila gratuita lá no blog do DG sobre os 10 artigos legais para compreend... Eita, hoje está duro, hein? Que absurdo! Mais uma vez esse indivíduo não pagou o condomínio. Quem nunca viu, né pessoal, uma briga dentro de um condomínio porque um dos condôminos não pagou o condomínio de um determinado mês. O que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje é uma alternativa para o recebimento de encargos condominiais. Mas, antes de adentrar no nosso conteúdo de hoje, eu quero convidá-los a baixar uma e-apostila gratuita lá no blog do DG. Uma e-apostila sobre os 10 artigos legais essenciais para compreender a atividade notarial e registral. Vai lá e baixa essa e-apostila instantaneamente. O protesto extrajudicial já foi abordado em muitos outros vídeos do canal. É uma ferramenta de recuperação de crédito potente. Por quê? O protesto é uma publicidade que se dá a dívidas com origem em título de crédito e outros documentos de dívida. Essa publicidade gera o abalo ao crédito do devedor e, por isso, ele é confundido em muitas ocasiões com uma cobrança. Daí a eficácia do protesto. Ele é rápido, em média, três dias úteis para uma resposta quanto ao pagamento ou não daquele valor apresentado ao cartório. E ele é, em muitos estados, gratuito para o credor. Gratuito não só o apontamento do título ou outro documento de dívida a protesto, mas também a consulta se a pessoa tem nomes protestados. Acessem o site www.protestosp.com.br e consultem gratuitamente se uma determinada pessoa que você quer saber, enfim, um cliente ou algo nessa linha, tem um protesto em nome dela. O protesto, como eu disse, envolve não só os títulos de crédito, mas também os outros documentos de dívida. Quais são esses outros documentos de dívida? Todos os títulos executivos judiciais e extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil, além de documentos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Dentre os títulos executivos extrajudiciais previstos no atual Código de Processo Civil, nós temos os encargos condominiais. Isso quer dizer que se você mora em um condomínio, se você é administrador de um condomínio e você tem um condomínio inadimplente, o encargo condominial pode ser direcionado a protesto como uma tentativa de recebimento, sem custo, de eficácia enorme e que gera segurança jurídica para todos os envolvidos em decorrência da atuação do tabelião. O que é que eu preciso apresentar no cartório para o protesto de encargos condominiais? Você precisa apresentar uma planilha de débitos atualizada e a convenção ou assembleia do condomínio que preveja a cobrança daquilo que está sendo apresentado a protesto. Muito simples. Aproveitando o gancho, nós estamos falando de condomínio, que pensa e nos remete à ideia de bens imóveis. Eu quero dizer também que outro título executivo extrajudicial bem conhecido e que também é passível de protesto é o contrato de locação de bem imóvel. Então, você locador, você administrador de uma carteira de bens de um determinado cliente, é possível o protesto de contrato de locação de bens imóveis. O que é que tem que se apresentar no cartório? O contrato e uma planilha de débitos atualizada. Muito simples também. Se valer do protesto como ferramenta de recuperação de crédito é um grande negócio, porque ele é rápido, gratuito para o credor, eficaz e mais do que isso, tem a atuação de um profissional do direito dotado de fé pública, que é o tabelião de protestos, o qual gera enorme segurança jurídica ao procedimento. Uma segurança jurídica não encontrada em nenhum outro profissional que exerça o trabalho nesse segmento. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Aliás, se gostaram, deixe aqui o seu like, comentário e deixe sugestões para novos temas, porque as sugestões sempre são atendidas com novos vídeos no canal do YouTube do blog do DG. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!